Moleque, hoje eu acho que eu vou jogar o jogo mais bizarro que eu já vi nesse canal Mate para salvar Anime Girl Simulator Eu simplesmente não tenho ideia do que eu vou ter que fazer aqui, mas só pelo nome Me parece um jogo muito suspeito, véi Tá, aparentemente pra eu poder começar eu tenho que vir aqui nessa parte Eu tô vendo também que tem bastante arma diferente Eu comecei com esse gravetinho aqui na minha mão, mas ó, cheguei E tem meio que um contador, fi, mas a animação de hit é bonita 4, 3, 2, 1 e bora O que eu tenho que fazer? Lutar Tá com quem? Vai Cheguei Ah, meu Deus, calma, tem uns cacaxe aqui Toma, ok, tô solando eles Pô, isso aqui até que tá sendo daorinha, pô, tá sendo daorinha Próximo nível aqui são mais cacaxes Toma, tá, eu não posso ser solado O ruim é que eu acho que eu não tenho como defender, véi Tem que ser no soco mesmo Beleza, agora tem um cacaxe maior que é tipo um boss E toma, moleque, solado Uh, tá vindo muita, meu Deus Tá, agora tá vindo muita gente Eu acho que eu não tenho habilidade, nem defesa mesmo Então, meu Deus, calma, calma que vai dar Calma que dá, moleque, vamos, vamos, vamos que dá Vamos que dá, beleza, se eu solar aqui, meu HP recupera Não recupera? Meu Deus, não recupera E agora? Meu Deus, agora tem um Jojo Meu Deus, mano, recupera Nossa, eu tô ferrado Ah, eu fui solado Aí, pera, tá pedindo agora pra eu vir aqui nesse portal, por quê? Ah, tá, tem vários mundos de anime aqui Eu acho que pra eu poder melhorar a minha situação É só eu vir aqui e comprar uma arma melhor, não? Deixa eu ver, aham, quero comprar uma arma melhor Eu pulo a animação, ah, eu tenho que comprar pra pular a animação E eu catei uma lâmina enferrujada Que não é das mais raras Mas vendo aqui, ó, ela já dá 4 de dano Que é bem melhor que a minha outra E, pô, quê? Mano, o que ela tá aqui, velho? Não é pra ela ficar na minha mão? Que, 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 que É, eu queria... Ah, eu coloco ela como primária Ah, então o dano é somado? É o dano das duas espadas juntas? Deixa eu ver, vambora Tá, tô vendo aqui mais Kakashi Toma Ah, moleque, eu acho que esse pá é, velho Que eu tô dando 7 de dano Que é 4 dessa daqui, mais 3 dessa Exatamente, dano somado Pô, desse jeito, as coisas até facilitam um pouco, mano, ó Se eu ler aqui, muita gente, eu tô ganhando bastante grana E o meu recorde, antes que era da onda 4 Eu acho que dá pra eu passar tranquilo Porque eu tô dando o dobro de dano Porém que eu também tô tomando bastante dano, velho Esse fator não mudou Eu não comprei nenhuma armadura E sem vindicar? Tá, eu ganhei aqui umas geminhas Eu não sei o que faz com ela Calma Vamos, vamos Dá ali Nossa, ali é muito difícil, velho Mas, pera Estatística Ah, moleque Eu posso aumentar meu HP, velho Então, dá sim, tá Eu vou aumentar a minha saúde Que assim eu vou ter mais vida Tá, melhor desse jeito Na loja, que que eu posso comprar? Nossa, mas bagulho O cara aqui, velho Caraca, dá pra comprar várias rainhas Ah, essa deve ser a Mgirls Pera, é essa galera aqui? Olha lá, pessoal É, eu compro elas com gema Entendi, mano Quem que é a mais barata? Pô, é a Selene Só que pra eu poder comprar a Selene É com 300 gemas Ok, não tenho essa grana toda ainda E, pô, só pra facilitar um pouquinho Eu acho legal eu girar esse ovo de titã Que pode vir uma arma muito braba Imagina a veia de 1% Tá, vem, 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 vem Gastei Robux pra ver algo bom É, é Veia de 80% Mas, o dano Meu Deus Que isso, pô 180 bilhões É isso mesmo? 180 Mano, vai quebrar o jogo Se for 180 bilhões de dano, mano Vai ser muito quebrado Então, ó, vambora, vambora Aqui de novo Toma Mano, vai ser hit queen todo mundo Simplesmente hit queen todo mundo Ó, tem mais gente aqui Eu acho que eu vou dar exato hit queen todos Assim eles não me dão dano E, pô, minha vida subiu Acho que legal, mano Tá com 378 agora Coisas que não era assim antes Ó, mais gente Essa onda aqui Não, não era meu recorde Meu recorde era de Jojo Tô chegando na Jojo agora E bom também que eu ganhei vida ali Porque eu subi de nível Mas, ó Meu Deus, olha o dano Meu Deus Tá, quebrei meu recorde já Próxima onda Continua sendo de Jojo Eu acho que se duvidar, mano Muda cada três rondas Ou, no caso, onda Muda o personagem Continua bem, mano Até agora eu tô intacto Beleza, exato Ali tem um Jojo boss Calma, muito dano Se eu bater girando Eu acho que é melhor Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nice, moleque Subi de nível mais uma vez 790 de HP Ah, não é assim não, mano Aqui, ó, de novo Tem o Jojo Calma, calma Vem então Vem então Solados Agora muda? Eu acho que agora muda Não, acho que no próximo muda Porque no próximo é vermelho Aqui ainda come tudo azul Só Jojos E todos solados Pó vim, parceiro Quem que é agora? Ah, agora Ok, é a Caulifla Acho que esse é o nome dela, né Lá de Dragon Ball Moleque, o pai tá se dando muito bem, velho Meu Deus, que jogo peitinho, hein Cara, eu comprei um bagulho Que ele facilitou toda a minha vida Tá, mas o bom é que assim Eu vou pelo menos poder salvar A minha primeira garota de anime Ok, agora uma estágia de Dragon Ball Eu acho que se eu pisar nessa lava aqui Eu tô mudando, mano Então eu preciso tomar bastante cuidado E é legal que o Goku Tá sendo simplesmente solado Por uma faquinha, velho No, quase que eu morri Mas eu ganhei muito HP Depois que eu subi de nível Vem, 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 vem Nossa, eles dão muito dano, velho Muito dano mesmo Eu acho que deve ter como aumentar Minha resistência também Mas gente, aqui vem Vem, parceiro Pode vir todo mundo Mano, será que tem algum limite Do quanto eu consegui com essa faquinha, mano? Porque tem 185 ondas Mas até agora Eu dou hit kill em todas Quase Quase morri Foi por muito pouco Meu Deus, acho que agora eu vou morrer Tá, acho que agora eu vou morrer 100% Sai, 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 sai Ah, morri, velho Caraca, que doideira Aqui eu posso ligar um autofight? Tipo, luta sozinho por mim? Tá, isso é quebrado Mas com esses 400 de grana Eu posso salvar a primeira princesa Que é a Selene Exato Ó, tá, salvo aqui a primeira princesa Agora se eu vir aqui Onde que eu equipo a princesa? Não faz sentido, mano Equipar a princesa Oi, Selene Tá equipada? Ok, ok A Seleninha está ocupada aqui E ela também está na pare agora Com essa granosa que eu tenho de 5k Eu posso girar mais alguma coisa, velho Exato, eu posso girar esse daqui Não vai ser tão forte que nem o meu de Robux Mas acho que pelo menos vai ajudar Ó, o que veio foi... Ok, uma vontade mórbida Esse é o nome da espada Equipando ela Nossa, ela dá 40 de dana Bem melhor mesmo E agora começando aqui Eu tenho que ativar o meu autofight Aí será que eu luto sozinho? Ah, eu luto sozinho, moleque Caraca, pô, bom demais Eu não preciso fazer nada É só eu esperar meu personagem lutar E ver que wave que ele vai perder Ah, mas esse meio tempo Eu posso vir aqui, ó E subir também meus pontos Eu tenho 11 pontos, velho Bastante em saúde A minha velocidade também Pra eu ficar bem rápido E em dana Tá, perfeito Acho que isso daqui tá bom Se liga, deixei aqui no automático, mano E o bot, ele quebrou meu recorde Eu só fui até a onda 17 Quer dizer, é Acho que é 17 ou 16 antes E agora eu já tô na 19, mano Isso é muito broken, cara E o bom também é que eu peguei nível Então eu já posso vir aqui, ó Colocar um pouco em velocidade Dano E também em saúde Que é o mais importante Pra eu poder durar bastante, velho Ó, se liga Onda 21 agora, moleque Eu acho que a Selene também ajuda muito Porque ela fica me curando E essa onda aqui é de Jojo Eu acho que isso é um personagem de Jojo, né Se eu não tô enganado Mano, que absurdo, cara Que absurdo Mas eu acho que agora não vai dar Acho que agora eu preciso falar Não foi! Caraca, me curei na hora Ó, vou aumentar aqui minha velocidade E agora que eu vi Eu já tô nível 26 Isso deve ser muita coisa Dano eu não tô precisando mais, mano Eu tô precisando mesmo aqui É de defesa Porque, ó Dá dano eu dou muito, velho Caraca, mano Que isso, wave 26? Ô, louco Ó, agora eu tô até lutando aqui Contra os Lufies Aí eu subo aqui a minha velocidade E, ó Já tô bem mais rapidinho Será que chega na wave 30? Eu acho que chega, hein Se eu virar desse jeito aqui, ó Toma, toma Wave 30 Caraca, mano Nossa, mas imagina eu chegar até a 185 Você tem que ser muito viciado nisso aqui, velho Ah, agora eu fui solado, meu parceiro Aí, ó Minha sorte acabou E a Selene? Ah, ok Ok Se eu segurar ela assim, eu sou curado Entendi, entendi Bom É, eu acho que vocês sabem bem Que tem uma youtuber aí Que começa com S E termina com X Que se ela ver esse print aqui Ela vai me espancar Então, Selene, por favor Fica aí no chão Não tenho interesse em você Muito obrigado Agora deixa eu dar esse frispinho aqui Pra ver no que que vem, mano E veio Tá, que tinha aí Não, então Foi Nossa, foi 100 mil ou foi 100? Ah, foi 7 mil Tá, entendi Posso comprar uma outra? Não posso Mas eu posso facilitar essa coisa Eu não posso, não? É... Talvez Ai, eu posso Mano E é bem barato Comprei, então Comprei Quem que é a próxima aqui? Pô, 10k Da a Serafina Fala, senhora Serafina Qual que é o buff dela? A Serafina Dobrar minha chance de base? Que que é isso? Que que dobra minha chance de base? Bom, não entendi Mas provavelmente Ela deve ser mais forte Porque ela é mais cara E aqui Nossa, eu ainda não posso Comprar dessa parte, mano Então eu vou comprar mais uma aqui Só pra ficar bonito Dale, peguei uma pouco mais rara Blind Strike Mais um minho também Veio... Uh, uma rara E agora, parceiro espada Equipe as melhores Dale Esse é o meu arsenal atual Se você ficar com ela aqui Ah, não sai, parceiro Ô, ô, ô Como foi? Se você não pode me dar um poder normal Não, eu não quero segurar ninguém, não Fio, acho que... Tá, 200 moedinha É, acho que vai ter que ser desse jeito mesmo Vamos ver até agora O quão longe eu posso ir Falar pra vocês que eu deixei meu boneco aqui por um tempo, véi Farmando sozinho E mesmo assim eu não consegui tanta coisa de bom Pelo menos eu acho Nesse momento eu tenho aqui 200k E também 1.95k De bagulinho de princesa, mano Ó, como eu tenho 200k Eu vou comprar isso daqui Que vai me render uma arma melhor Só que o problema É que eu não preciso de uma arma melhor, tá ligado? Eu realmente preciso de HP Vida de alguma forma Tá bom? Pelo menos eu tô tendo sorte, mano Tô pegando a espada aqui De um personagem de anime Que eu não tenho ideia de quem é E opa Peguei uma aqui Rarinha também, mano Show Agora, colocando aqui no meu dano Ele já tá bem melhor Olha aqui atrás, moleque Tá ficando estiloso Tem também essa arma aqui Chamada Alma dos Segredos Que dá 10 milhões de dano Só que não faz sentido Eu comprar ela Porque ela dá 10 milhões Essa minha espada atual Ela dá 180 bilhões Ela é muito melhor Eita, isso aqui Índice de espada? Ah, mano Que que é isso? Ah, tá É a Tia Elixir das melhores espadas Nossa, tem umas aqui Que são um absurdo Olha isso aqui Que isso, cara? Ok, muito complicado Essa deusa aqui no meio A Rainha Anima Que seria tipo Rainha de anime Ela é... Tá, muito cara também E aqui tem a área, velho Pô, falta pouquinho Um pouquinho Pra eu poder comprar a área É só vir aqui Formar Ó, tem a Maki E a Maki Jujutsu? Bom, não sei Mas deixa eu vir aqui Só pra tentar pegar Essa próxima aí Chamada Aria Porque eu tô muito curioso Pô, e falar pra vocês Que agora que eu percebi, mano Mas a minha maior onda No caso Minha maior wave até agora É a 45 Coisa que antes Há um tempinho atrás Era, sei lá, mano A onda 20 e pouco Tá ligado? E pô, toda vez que eu clico aqui Na princesa, mano Faz um incurizinho diferente Eu tô sentindo que tem algo Que que eu não tô entendendo, velho Ou não Eu posso mudar a princesa no meio do nada? Eu posso, tá Mudei do nada a princesa Essa daqui cura na teoria Só que pra ela poder curar Eu tinha que ficar perto dela, né Aí já não é mais tão útil Porque eu acho que o meu personagem Ele não faz isso sozinho Então Pá, que é mais fácil mesmo Ficar com a serafina, mano Ah, se bem que todas Eu tenho que carregar, tá ligado? Então, sei lá Vou ficar com essa daqui Acho que não muda nada mesmo Eu vou, realmente É ficar aumentando meus status Que isso sim ajuda Também tem um presentinho Que eu pegar Tá bom Deu gema Perfeito E vamos ver o quão longe Isso daqui vai Moleque Onda 39 E agora tá vindo o Kaido, velho Olha isso aqui que louco Eu não tinha visto antes Porque eu deixei literalmente no AFK Então não dá pra enxergar nada E meu HP máximo Ele tá em 117k Vendo aqui eu tenho 3 pontos Então eu vou botar tudo em saúde, moleque Porque eu quero ficar com um HP assim Absurdo Ó, já tá em 119 mil É muita coisa E talvez Oh, é o Zop O Zop mais forte que o Kaido 100% comprovado, amigos O Zop top tier Mas ó, é o seguinte Se eu conseguir passar da onda 45 Significa que as princesas Realmente não mudam nada, mano Pelo menos Não nessa forma aqui automática Ó, tamo aqui na 44 Falta pouco o Zop 1 Pra ser solado Ai meu Deus, não vai dar Nossa, não deu, hein Se pá que a princesa ajuda, hein Meu parceiro, será? Será que realmente Quanto maior a princesa A maior ela ajuda? Porque eu tenho que ativar, né Mas na teoria não Talvez a Serafina Ela é muito melhor mesmo, mano Até porque ela é bem mais cara Pra poder comprar Ó, e com 2kzinho Agora eu posso comprar quem? Posso comprar a Arya Olá Arya O que você faz, Fiona? Pera, você aumenta meu HP Isso é bom? Isso é bom? Aumentar meu HP é bom? Ah não, ela me cura Ah, pô Essa daqui, ó Ela cura 15 HP por segundo Essa daqui 1500 Mas a Arya Ela tem outro efeito de base, mano Essa aqui Ela aumenta meu dano Ó, isso aqui é brabo, mano Isso aqui é muito brabo Sem abracinho, parceiro Sem abracinho Essa aqui, hein Não, peraí, peraí Sem abracinho Eu vou ter que comprar, mano Calma aí, calma aí Vambora fazer essa compra Porque ela é simplesmente A princesa no abracinhos Exatamente você Evangelina Fala, minha parceira Vambora, vambora Sem abracinho Aê, mano Vem pra tropa E ela aumenta 20% do meu dano Nossa, ela é muito boa Agora eu foco tudo em HP, fi E vamo ver o dano Que eu vou dar nesse momento Só apertar 2 Faz alguma... Sai, fiado Eu sou um homem fiel Sai fora Vamo ligar essa auto fight Vamo ver Pelo visto, ó Já tá me dando o poder, ó Dá pra ver que ela fica emanando Uma aura roxa em volta dela Tá ligado? Então vamo ver Mano, podia ter algum jeito Também de esquipar a onda, né Vai ser muito bom Mas ó, toma Tá, nossa Dando 27 bilhões Meu dano aumentou muito Bom, vamo ver Eu acho que com essa daqui Eu posso quebrar o meu recorde É, amigos Fiz de novo E não quebrei meu recorde Ó, tá ali ainda Onda maior 45 Eu acho que talvez Esse ser humano aqui Ela não seja tão boa Quanto a gente imagina